Essa safe aqui, ela trola demais, cara. Você acha que vai fechar num lugar, fecha no outro. Olha os caras lá, passando de cá. Olha, tem um drop lá também. Olha, se aqueles caras me vir aqui descendo, já era, mano. Já me viram. Caraca, que capa, maluco! Bateu o cara dentro do carro, mano. Ah, não. O cara dentro do carro, galera. Quem viu isso? Na hora ninguém vê, né, mano? Caraca, o cara dentro do carro. Batei. Vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz, não tô na safe, não. Não estou mais... Olha lá, os caras de carro, mano. Já era pra mim, a safe, cara. Me lascou. Agora lascou. Ai, sai, velho. Tem um cara ali atrás da pedra. Olha lá. Tá onde se tira? Ah, dali. Esse aí tem perfil de que ele é da capa. Ele não vai sair de lá. Errou! Errou! Só que tem três, viu? O cara tava numa boa posição, mano. Deu, não, fica pequeno e terceiro. Ah, o outro tava escondido, então. Não sei, olha.